Tá complicado aí encontrar fotos pra divulgar o seu negócio? Calma aí, maravilhosa, que hoje eu vou compartilhar com você vários bancos de imagens gratuitos pra te ajudar aí no seu negócio, na criação de conteúdo do seu negócio. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, eu sou Camille Voinarz, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então, se você já é uma empreendedora ou quer começar o seu negócio do zero, se inscreva aqui no meu canal pra não perder nenhum dos meus conteúdos semanais. Aqui, toda terça e toda quinta tem vídeo novo pra você. E é isso aí, eu vou compartilhar a minha tela aqui agora pra te mostrar vários bancos de imagens gratuitos que você pode usar pra criar posts pro seu negócio. Essas imagens você pode usar em qualquer lugar, pode usar em vídeos do YouTube, você pode usar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, em materiais de divulgação da sua empresa, como banners, folders, tudo, tudo maravilhoso. Você pode usar essa imagem em qualquer lugar. São imagens gratuitas e que vão ajudar você aí na divulgação da sua empresa. Vou compartilhar agora a minha tela pra você conhecer os bancos de imagens gratuitos. Eu separei cinco bancos de imagens gratuitos pra te mostrar. Claro que eu deixei por último o meu favorito. E também um bônus, que é um site de ícones que eu tenho certeza que você vai amar. E o primeiro site já tá aqui na tela, é o pixabay.com.br. E você vai ver que ele é super completo, porque além de imagens, você vai encontrar também vetores, vídeos e música. Então aqui você pode fazer muitos materiais pro seu negócio, com vídeos também. Olha só esse vídeo aqui, ele é gratuito. Vou colocar rapidinho aqui pra você assistir. Olha que vídeo mais lindo. Voltando então pra tela inicial, basta você fazer uma busca aqui na pesquisa de uma palavra que você quer encontrar uma foto. Eu vou procurar aqui imagens pra fazer a campanha de Natal do meu negócio. Aqui você vai ver que uma primeira linha são de imagens que são pagas. Mais pra baixo temos diversas imagens gratuitas que o pixabay proporciona pra nós. Olha que linda essa aqui. Então gostando de uma imagem, você pode clicar em cima dela e fazer aqui o download gratuito. E pra encontrar novas fotos, basta buscar aqui uma palavra-chave e já vai aparecer novas fotos pra você. Por exemplo, café. Olha só quantas imagens, todas gratuitas. Se eu quiser também um casal. Vamos lá. Quantas fotos legais. Então por aí vai. Você pode pesquisar e você vai encontrar imagens super legais. O segundo site é o Freepeek. É um site que eu adoro também fazer pesquisas de fotos quando eu preciso fazer alguma campanha aqui pro meu negócio. E funciona da mesma forma. Eu coloco aqui na busca uma palavra-chave. Então, por exemplo, tá chegando o dia dos namorados? Vou colocar ali namorados. E o site me dá diversas imagens gratuitas que eu posso usar no dia dos namorados. Essa aqui eu achei um charme pra usar no dia dos namorados. Fazer uma campanha, achei super bonita. Aqui do lado você pode utilizar filtros também. Vai encontrar fotos mais de acordo com o que você precisa. Também você pode encontrar vetores, ícones e outras coisas. No Freepeek você também vai encontrar fotos que são pagas. Por exemplo, essa aqui. Então, se você quiser filtrar só por imagens gratuitas, basta clicar aqui em licença e grátis. E aí não vai aparecer nenhuma foto paga pra você. Bora aproveitar o Freepeek que é um site muito bom também. O terceiro site de fotos gratuitas é um banco de imagens que eu também adoro. É o Pexel. Nele você também vai encontrar vídeos gratuitos. Só olhando aqui a capa do site você já encontra várias fotos lindas. Mas vamos tentar encontrar algo que tenha a ver com os nossos negócios. Digamos que o meu negócio é no ramo da tecnologia. Eu posso procurar aqui tecnologia. Então, vem diversas imagens que eu posso usar sobre tecnologia. Ou então, vamos procurar aqui uma outra palavra. Maquiagem. Olha só quantas fotos legais que você pode aproveitar e ir pro seu negócio, pra suas divulgações, seus anúncios. São fotos muito bonitas e que vão sim dar um upgrade nas suas divulgações, no marketing do seu negócio. Uma dica também é pesquisar em inglês. Porque geralmente em inglês você consegue encontrar mais fotos. Isso acontece no Pexel e também em outros sites de imagens. Então, vamos lá colocar aqui o que ele tá sugerindo. Ano novo, New Year. Você vai encontrar fotos super legais. E partiu pro quarto banco de imagens gratuitos. E olha só quem tá aqui. O Canva. Meu queridinho. Eu adoro o Canva pra fazer artes. Eu acho super fácil de mexer. E ele também funciona como um banco de imagens gratuitos. Porque dentro do Canva tem um acervo de imagem pra você. Vou fazer uma pesquisa aqui rápida, só pra você ter uma ideia. Digamos que eu tenha uma floricultura. Eu vou colocar aqui flowers, né? Que são flores em inglês. Pra fazer uma busca de fotos de flores. Tem aqui alguns desenhos. Também tem fotos de flores reais. Aqui, uma coisa interessante. Também tem fotos que são pagas. Então, é muito importante você ficar de olho nesse ciprão aqui. Porque quer dizer que a foto é paga. Porém, também tem uma variedade enorme, ó. De fotos gratuitas pra você. Aqui no cantinho, você consegue filtrar por fotos apenas gratuitas. E ficar mais tranquila também com a sua busca. Não se frustrar, né? Caso você goste de alguma que seja paga. Ou também, se você quiser investir. Investe aí, que vai ser muito bom pro seu negócio. Partiu pro último site. Esse é o meu favorito. É o 1 splash. Eu adoro esse site. Eu acho que as imagens geralmente são muito lindas. E a qualidade sempre é muito superior. Até é de outros sites. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui, ó. Yoga. Vem uma série de imagens. E aqui todas são gratuitas. E eu acho sempre as fotos aqui com o 1 splash muito bonita. De uma qualidade muito superior. O legal é que você pode sempre aproveitar essas fotos pra divulgar o seu trabalho também. Aqui, uma coisa muito importante. É você pesquisar sempre em inglês. Por exemplo, fiz a minha busca aqui de Natal. Coloca aqui Christmas. Já vem várias opções de imagens. E olha, são imagens mais clean. Você vê que tem a ver com o Natal. Mas é uma imagem muito bonita. Olha, aqui é só um presente. E você consegue perceber que o 1 splash é um site que tem umas fotos mais, digamos assim, até refinadas. Mas que são incríveis pra você usar aí no seu negócio. E por fim, eu vou te dar um bônus. Que é um site de ícones. O Flat Icon. Bom, e por que você vai usar esse site? Porque toda vez que você for criar uma arte pro seu negócio e precisar de um ícone. Por exemplo, o ícone do Instagram. Você pode encontrar ele aqui em alta qualidade e usar na sua arte. Tem muita coisa aqui relacionada ao Instagram. Se você pesquisar outras coisas também. Por exemplo, avião. Olha só, são vários ícones. Você pode usar no seu site, nas suas artes, em todo lugar que você quiser. Aqui no Flat Icon tem mais de 7 milhões de ícones. E, gente, nenhum desses sites que eu falei aqui, eu tô sendo patrocinada. Realmente são sites que eu uso e adoro. E eu tô trazendo aqui pra você pra te ajudar aí do outro lado também. E aí, maravilhosa? Gostou desses bancos de imagens? Tenho certeza que você amou, né? Agora é sua hora de colocar a mão na massa e divulgar a sua empresa. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dar um presente. Eu tenho um ebook com 80 ideias de conteúdo pra você publicar nas redes sociais do seu negócio. Então, se você tá aí ainda com um branco, não sabe o que publicar, vai ali. Baixe esse ebook que tem mais de 80 ideias. Eu tenho certeza que você vai amar. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você.